Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça super simples. E olha que graça que ela ficou. A gente usou um crepe de malha que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo esse tecido. A calça é bem simples, eu vou virar para vocês verem como que ficou as costas. É uma calça bem soltinha, fácil de fazer e super simples. Então se você quiser aprender a fazer esta calça, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo e venceu na votação, é a calça mais soltinha, né, com o chinelo prene. Ele é exclusivo lá da Teodora Tecidos, tá? Então eu vou colocando aqui o meu molde e vou cortando. Para quem não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto, ok? Para quem já tem prática, já pode cortar direto, ok? Para quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí Então pessoal, agora eu vou cortando. Então pessoal, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Eu vou montar um lado aqui com vocês e vocês repetem o processo do outro lado. Nós vamos pegar aqui a parte da frente e vamos colocar aqui o nosso bolso. Então você vem com a parte chanfrada, opa, peraí que não tá pegando. Ó, a parte da frente vai vir com a parte chanfrada do bolso, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui unindo o fundo do seu bolso. Depois que você uniu o fundo do seu bolso, você vem aqui com a outra parte do seu bolso, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura fechando o seu bolso. Só aqui nesta parte, daí quando a gente costurar vai ficar desta forma, certo? Colocou o bolso? Já vai vir aqui com as costas e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas laterais e pela entreperna, fechando a perna, deixando aberto só a parte do cavalo. E a nossa calça vai estar quase finalizada, super simples e rapidinho de fazer essa calça, hein? Eu vou costurar tudo na overlock, mas se você não tiver overlock, você vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica que não arrebenta a costura. Só que a agulha, você vai usar aquela agulha de cabeça dourada. É a única coisa que você vai mudar na sua máquina doméstica, é a agulha de cabeça dourada que ela é específica para costurar malhas. Então, agora a gente vai para a máquina fazer esses processos aqui que eu acabei de falar para vocês. Obrigado. Agora que a gente já montou as duas pernas, A gente vai deixar uma perna do lado do direito e a outra perna do lado do avesso, certo? Vamos pegar a que está do lado do direito e colocar aqui por dentro da que está do avesso, para a gente fechar o nosso cavalo. Aí, pessoal, olha, depois que você coloca aqui, é só você ir para a máquina e passar uma costura aqui, olha, de fora a fora, fechando o seu cavalo. Como essa parte é só uma costurinha, tá vendo aqui, olha, eu vou passar e aí eu volto para a gente dar continuidade na nossa calça, ok? Agora que eu já uni a calça, olha, está com esses alfinetes que eu coloco só para segurar o bolso e ficar mais fácil na hora de colocar o cos. Eu vou cortar duas tiras na largura da sua preferência, porque a gente vai dobrar, que vai ser o cos, tá? E na circunferência da cintura aqui da minha calça, que já está certo. Por isso que é importante usar um tecido com elastano, que nem este daqui, porque ela não tem nenhum tipo de abotoamento, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido, vou passar uma costura pelas laterais e depois eu vou encaixar o meu cos aqui na minha calça, tá certo? Lógico que ele está de, né, não vai ficar assim, vai ficar ao contrário. Ó, vou vir aqui e vou encaixar aqui, tá vendo que eu cortei ele no cos reto mesmo, né? Depois que eu encaixar este cos aqui, eu vou fazer isso tudo na overlock, aí a gente vai para a máquina, olha, vocês vão pegar e vão cortar uma tira, só que essa sem costura, tá vendo? É uma tira larga, na circunferência total aqui da sua calça, que a gente vai colocar aquele tubinho, ó, você vai fazer assim, você vai dobrar a pontinha, ó, deixa eu tirar aqui para mostrar. Você dobra a pontinha para dentro, dobra, né, mais uma vez, mais uma vez, vai ficar desta forma. Se você quiser ele um pouquinho menor, você corta ele mais largo, mais fino. Aí, você vai pegar esse tubinho aqui e vai colocar logo abaixo aqui do seu cos, olha, deixando essa aberturinha para a gente passar aqui uma tirinha para amarrar isso daqui, tá? Então, é só passar uma costura na parte de cima e na parte de baixo. Esse processo a gente vai fazer na máquina reta. Eu vou só colocar aqui o cos e aí eu volto aqui para a gente ir para a máquina reta colocar esse tubinho, que eu já fiz isso aqui com vocês. E vocês ficaram com dúvida, né, nesse passante aqui, na verdade, tubinho, eu tenho mania de falar tubinho. Não é tubinho, gente, é um passante que a gente coloca aqui para a gente amarrar a calça. Não tem necessidade, é mais enfeite para dar um flufluzinho a mais só na calça, tá bom? Então, a gente vai fazer esse processo na máquina reta. Eu vou só fazer esse processo do cos na overlock, tá bom? Mas se você não tiver overlock, é só passar o ponto zigue-zague da sua máquina. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto